E aí meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa Galera, essa atualização aí no RDBS, mais conhecido como Rotas do Brasil Online E aí, essa atualização aqui galera, vamos ver aqui O carinha aí, dono do jogo, falou comigo, e aí velho, olha aí que tem uma novidade, umas novidades massa A primeira novidade é aqui na garagem, cara Você vai olhar os caminhões aqui, deixa eu ver se mudou alguma coisa nos caminhões, não mudou eu acho, né Mas a gente está vendo que tem um caminhão novo ali Isso aqui já tinha, pô, esses estudos, olha lá Tem um vintão, pá, tem a mercedinha Tem um bobão, que é o que a gente está agora, malero da cor, né, tá ligado A Terezona E essa bichona aqui, quatro eixos, ixi, 140 mil reais Para você jogar um Lean Então a gente não tem ela ainda, mas é, uxa, fechou, véi Uxa, apertei no X, véi Então a gente vai apertar aqui no Multiply Que teve umas novidades aí para vocês Eu vou botar a lista aí para vocês verem o que veio de novo Não vou falar, vocês vão ver Vem um sistema de multas, vem algumas correções de bugs, tá ligado Então vamos entrar aqui para ver se tem cela Olha o anúncio, olha o anúncio Oxe, é aquele truque simulante Ultimate, né Olha, na balança E aí, galera, vocês querem a gameplay desse jogo? Vou trazer de novo para vocês verem Estamos aqui em Nordeste É massa Em Sudeste tem o que? Estou com senha Mas a ideia, vamos tentar entrar em uma cela aqui Ver se tem gente O problema é que eu não acho gente Porque tem um monte de mapa aqui Ninguém diz onde é que eles estão, né Vamos a onde? Recife Vamos na mineradora para ver o que é que tem lá Olha lá, não tem ninguém aqui Motor de partida parece uma caminhonete Vou pegar um emprego, os caminhões já estão andando Dá um peãozão aí É ideia, vamos ver uma carga ali É ali na frente, né, que dá para pegar É aqui Vamos pegar uma caçamba Cadê ela? Não vou nem botar na câmera de fora Vamos nessa câmera mesmo Para ficar realista Eu não vou concluir nessa viagem Só vou testar aqui por enquanto Aqui, olha Aqui é motorista, bicho Pronto Engatou, já foi Já, né Não dá para olhar para trás Por aqui Olha Agora está mentindo aqui, né Está cruzando, mexe a massa, mas Olha o câmbio V-tronic, né Parece Que é o semi-automático Mas dá, parece Só não pia a turbina, né Nesses carros Aqui é um 330 Vamos dizer assim 320 Vamos ver se ele sobe realista Olha Está subindo na pressão, vai Olha a sombra Poxa, tem um desvio aqui Poxa, está parecendo a GTA Sandras Ixi, e agora Aconteceu onde é que eu estou indo É ideia Nunca tinha vindo não Aqui nesse game Olha, cantando pneu Será que tem pressão? Tu é doido, hein Sim, vamos dar aqui O destino Se o rastro do pneu Está para cá É por aqui, né Oxe, agora Para ser genando Vai para ali Mas não vou não terminar Vai demorar demais Ali galera Se vocês quiserem ver É ali em cima Multas Tem multas agora Aqui no GT S2 Está ligado Olha lá Na direita Mas como eu não tenho Que eu sou motorista Aqui na direita Não tem, né Vou criar uma sala Para ver se a galera Entra aqui Pronto Criei em São Paulo Só que no mapa Tem alguma novidade De cara Vamos cruzar a marcha Neste chanta Aqui no diretão Para vocês verem Naquele estilo Do Nissu Mesmo Mas Vamos ver O que é que tem Para nós levar Aqui Caçamba De novo, né O baú Não vai combinar Não Ali A caçamba Cuida Não quer andar não Filho do canto É que eu quero sair De boinha Sem cantar pneu Tá ligado Que aqui Se você pisar Numa soleira Do burro Queima logo Pneu Vamos ver Vamos ver Ó O Xengatou já Bora Vamos para frente Vou mandar uma mensagem aqui Ver se tem gente Cuida E o jogo de câmera Olha Ixi Dá para chamar Na seto Neste jogo Ó Danada Ó A cruza De boa Como é que a Baleia Rambuto Andando de boa Assim E o diretão Vamos ver É demais, imagino. Cremou tudo. Edgar, deu um acidente aqui no jogo. Olha os carros da PRF. Uma ambulância. Foi com um busão. O BO aí, olha. Caiu o busão ali, olha. Tem um trator para puxar e dois carros da PRF e os cones em massa. É, vamos socorrer o cabo ali. Infelizmente, ele sobrou aí na curva. É 90 nas redes, 110 nas curvas. Ele entrou em 120. Botar o gás ali, né? Botar o gás para a gente finalizar aqui e ver como é. Eu nunca nem abasteci nesse jogo para ver. Só apertar que ele abastece sozinho, olha. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo, inscreve-se no canal. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.